Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns pontos positivos e negativos de morar aqui em Toronto, no Canadá, a maior cidade aqui do Canadá. Se você não me conhece, eu sou Arthur Musa, eu já moro aqui há um ano e meio, mais ou menos, e bora pro vídeo. Eu vou começar com os pontos positivos e depois eu trago os pontos negativos aí, na minha opinião, e também lendo aqui as sugestões dos meus seguidores. Primeiro deles, como ponto positivo, eu coloco o transporte público. Toronto é uma cidade muito grande, a maior cidade aqui do Canadá, a mais urbanizada, e o transporte público aqui, na minha opinião, ele funciona muito bem. A malha de metrô, ele atende uma boa parte da cidade, a malha de ônibus, então, nem se fala. E tem também os bondinhos, o streetcar, que são os bondinhos que atuam ali na área de downtown aqui de Toronto. Eu coloco isso como ponto positivo porque eu acho que a quem chega no Canadá, um recém-chegado, seja um estudante, um intercambista, um residente permanente, o que for, que chegar aqui no Canadá, às vezes você vai querer economizar um pouco no começo, não vai comprar um carro logo de cara, e dá pra se virar bem com o transporte público. Diferente de outras cidades do Canadá, que às vezes você fica um pouco na mão se você não tem um carro, aqui em Toronto, eu acho que esse é um ponto positivo. Com relação ao transporte público ainda, eu já vi muita gente reclamando, aqui de Toronto especificamente, que às vezes o transporte está fora do ar, ele tem alguns problemas. Enfim, realmente acontece, eu já passei por isso, de ter algum acidente, alguma óbvia acontecendo no metrô e o metrô fica muito devagar, ou às vezes ele nem funciona em algumas partes das linhas. Mas não foi algo que me atrapalhou de alguma forma muito pesada nesses um ano e meio que eu estou morando aqui. Então, pode ser um ponto negativo ali, mas eu acho que é um problema corriqueiro em qualquer grande cidade que tenha um metrô ou um transporte público grande, vão ter dias ali que vão ter alguns problemas e não acho que é um ponto negativo, tá? É só um ponto de atenção aí. Outro ponto positivo é oportunidades para quem fala inglês bem e oportunidades no geral. Toronto tem aproximadamente aí na área metropolitana e tudo mais, se não me engano, quase 7 milhões de pessoas. E a maior parte das empresas, dos escritórios de empresas aqui do Canadá estão aqui com sede aqui em Toronto. Então, é sim uma cidade com muitas oportunidades, tem muita vaga de emprego, né? Com certeza aí é a cidade do Canadá que mais tem vaga de emprego aberta em diversos setores. Contudo, por ser a maior cidade, por até aí muita gente, ela é uma cidade que tem uma competição muito grande também. Então, isso acaba dificultando se você não tem um nível de inglês muito bom, né? Por exemplo, se você chega com um nível de inglês intermediário e você vai disputar, o inglês é essencial para você conseguir um bom emprego. E também para você conseguir até um emprego de entrada, né? Para quem chega como estudante, por exemplo, que é o meu caso, um emprego de entrada ali no atendimento de alguma loja, alguma coisa assim, você tem que ter um inglês bom e é muito mais difícil de conseguir um emprego se você não fala o inglês ou se você fala o inglês muito básico. Então, assim, se você tem o inglês bom, Toronto é sim uma cidade com muita oportunidade, tem bastante emprego de entrada, tem empregos mais qualificados, mas se você não fala o inglês tão bom, pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade no começo. Terceiro ponto, parques e áreas verdes. Isso para mim é um ponto bem positivo aqui de Toronto. Eu já morei também em Vancouver, conheço bem Montreal. Com exceção de Vancouver, porque Vancouver é um ponto fora da curva no Canadá, eu acho que Toronto tem mais área verde do que Montreal. Montreal é a segunda maior cidade aqui do Canadá. Tem muitos parques aqui, tem muitos rios e córregos aqui em Toronto, né? E ao redor desses rios todos tem áreas assim, ó, com bastante floresta. Aqui passa um rio, por exemplo. Toronto, então a cidade inteira tem muita área verde, tem muito parque para você caminhar, é bem gostoso para andar com cachorro, enfim. E isso acaba dando uma sensação, às vezes, assim, você está na maior cidade do Canadá e dá uma sensação que você está em uma cidade mais tranquila, sabe? Porque os bairros são muito arborizados, é bem gostoso com relação a isso. Toronto, para mim, com certeza é um ponto positivo, ajuda ali, inconscientemente te ajuda na qualidade de vida no dia a dia. Opções de lazer e entretenimento. Museus, teatros, restaurantes, vida noturna, academia 24 horas. Isso, de fato, é Toronto. Toronto e Montreal ali, acho que são as duas, com certeza, as melhores cidades do Canadá com relação a isso. Mas falando de Toronto, é uma cidade que tem muita opção de entretenimento. Tem muito restaurante do mundo inteiro, tem muita diversidade de opções de entretenimento mesmo, né? Cinemas, teatros, museus. Como eu falei, academia 24 horas. A academia que eu malho aqui é 24 horas. Então, eu acho que é a única cidade do Canadá, uma das poucas aí, que você encontra tantas opções assim. Então, isso é um ponto positivo também, que para quem chega, né? Para você conhecer mesmo a cidade, ter opções de coisas para fazer, Toronto é um prato cheio para isso. Multiculturalidade e diversidade. Como eu comentei, a diversidade de restaurantes é só um reflexo, por exemplo, da multiculturalidade, da diversidade da cidade como um todo. Aqui, se eu não me engano, eu não tenho a estatística certinha. Eu coloco aqui para vocês depois. Mais da metade, ou próximo disso, dos habitantes de Toronto não são de origem canadense. Ou seja, é muito diverso. Você anda em downtown, dez minutos você escuta cinco, seis, sete línguas diferentes. É muito comum você ver gente do mundo inteiro. Isso reflete nos costumes, em cada bairro da cidade, né? Tem algumas concentrações, alguns bairros que tem concentrações de determinadas comunidades de imigrantes, com restaurantes típicos. Isso é bem legal, eu acho isso bem bacana aqui de Toronto. E é um ponto positivo também, porque é um cenário bem diverso, né? Você aprende muito sobre outras culturas e é bem legal isso, na minha opinião. Outro ponto. Bom, o fuso horário, esse é um ponto que às vezes não interfere muito, né? Mas para mim, por exemplo, que moro aqui e além do meu trabalho daqui, eu tenho trabalho no Brasil, isso é muito bom. O fuso horário com o Brasil é uma hora a menos apenas, né? Durante o verão. A gente está uma hora atrás do Brasil só, então isso é muito bom. E também questão de viagem, né? São dez horas de viagem daqui para São Paulo, por exemplo. E não tem jet lag, né? Você não fica atrasado por causa do fuso, não fica atrapalhado. Isso é um ponto positivo, na minha opinião, de Toronto com relação a outras cidades. Por exemplo, Vancouver é uma viagem de cinco, seis horas de avião daqui de Toronto. E você volta no fuso horário, né? Então acaba ficando um pouco confuso aí. Se você mora em Vancouver e vai para o Brasil, você tem um periodozinho ali de adaptação. Aqui tem muitas opções de escolas de inglês, colleges e universidades. Isso é um fato. Se você pensa em ser intercambista aqui em Toronto, no Canadá, Toronto, eu acredito que seja a melhor cidade junto com Vancouver para você estudar inglês, por exemplo. Tem muitas escolas de inglês, muitas opções. Realmente é uma cidade preparada para isso. E também colleges, né? Colleges é nada mais velho que uma faculdade ali em ensino superior. Tem muita opção. Se você planeja, pretende estudar no Canadá, Toronto tem muitas opções. É óbvio que isso vai variar de acordo com o seu perfil, né? Se você quer emigrar, se você não quer. Enfim, na província de Ontário tem os programas lá, provinciais e tudo de imigração. É um tópico diferente esse, mas que aqui tem muitas opções de college. Isso é um fato, tem muito. E tem de universidades também, como, por exemplo, uma das maiores e melhores universidades do Canadá, que é a University of Toronto, né? É muito lindo o campus, é maravilhoso, é uma universidade maravilhosa. E Toronto propicia essas opções de estudo aí para quem pretende vir para cá com esse fim. E, por fim, cidades próximas, né? Aqui, como eu falei, não só a maior cidade do Canadá, como a região mais desenvolvida do país. Então, aqui, ao redor de Toronto, tem muitas cidades que são grandes, né? Tem Hamilton, por exemplo, tem Guelph, tem cidades aqui em Messissauga, né? Ao redor de Toronto mesmo. Barrie, um pouquinho mais ao norte. Ottawa não é muito longe daqui. Então, é uma cidade que está rodeada de cidades grandes. É uma região muito desenvolvida como um todo. Toronto fica em Ontario, né? Que é a província com a maior população do Canadá. E é a mais desenvolvida, com mais indústria no geral. Então, tem bastante opção por aqui. E também é bem pertinho dos Estados Unidos, né? Um voo daqui para Nova York, por exemplo, é uma hora. Daqui para Niagara Falls, é duas horinhas de carro. Tem outras cidades aí que são bem perto daqui, né? Chicago é uma hora e vinte de voo, mais ou menos. Então, é uma cidade bem localizada com relação a isso também. E agora falando em alguns pontos negativos de Toronto. O primeiro deles, que na minha opinião é o primeiro disparado e na opinião dos meus seguidores também, é o custo de vida. Por conta de ser uma cidade com tudo isso que ela oferece, ela acaba tendo um custo de vida muito alto, né? Porque ela atrai muita gente. Muita gente, muitos canadenses que moram em outros lugares, muitos imigrantes do mundo inteiro vêm para cá. E isso com certeza influencia no custo de vida da cidade. E eu salientaria aí, dentro desse custo de vida, o aluguel. O aluguel é o principal custo que você tem logo que você chega aqui. O principal custo é disparado. E o custo de vida na cidade como um todo, ele é bem alto. Assim, comparado com outros lugares do Canadá, eu acho que só se equipara com Vancouver. Vancouver é uma cidade bem cara também. Mas Toronto, ele é conhecido, está sempre nas notícias aí, como uma cidade com o maior custo de vida do Canadá. E isso pode ser um fator aí que limite a vinda de pessoas para cá, né? Tem gente que vem numa condição um pouco mais apertada de dinheiro, vamos dizer assim. E aí Toronto acaba se tornando inviável por conta disso, por conta do custo de vida alto. Outro ponto negativo é a competição para conseguir um emprego, né? Como eu falei, ao mesmo tempo que tem muita oportunidade, tem uma competição muito grande. Então você precisa se destacar de outras formas, né? É muito importante você ter um networking, você ir conhecendo pessoas, né? Melhorando o seu inglês cada vez mais, para você ser mais competitivo na hora de conseguir uma vaga de emprego, né? Porque essa competição é natural também, por conta do tanto de gente que vem morar para cá. O trânsito, comparado com outras cidades do Canadá. Isso é um ponto interessante porque alguns seguidores mencionaram o trânsito como um ponto negativo daqui. Eu tenho uma visão um pouco enviesada, porque eu não tenho carro, né? Mas assim, o que eu vejo, o que eu ouço dos meus amigos aqui, até amigos canadenses, né? Falando é que Toronto tem um trânsito infernal. Realmente, comparado com outras cidades do Canadá, é um trânsito ruim. Né? Às vezes você mora aqui na zona oeste da cidade, para ir para downtown, o pessoal fala que demora 40 minutos, mais ou menos. Então é um trânsito ruim, comparado com outras cidades do Canadá. Acompanhado com cidades grandes do Brasil, eu diria aí, São Paulo, Rio, Salvador, principalmente. Recife, se não me engano, tem um trânsito bem ruim também, né? Eu nunca fui, mas eu imagino. Eu acho que não é tão difícil assim. Principalmente São Paulo e Rio, tá gente? Que é o que eu conheço mais. Porque São Paulo, se você mora na zona leste, vai para o centro, você demora duas horas. E aqui, 40 minutos, me parece razoável. É óbvio. Acompanhando isso com o Brasil, acompanhando com outras cidades do Canadá, Realmente o trânsito é um ponto negativo aqui da cidade. E por fim, o último ponto negativo, são os crescentes casos de violência relacionados a usuários de substâncias ilícitas. Sim, isso é um problema não só de Toronto, como do Canadá inteiro, principalmente das grandes cidades, né? Tem muitos vídeos aí na internet comentando sobre isso. Falando sobre esses usuários, né? Que acabam ficando fora de si, né? Tendo atitudes aí que a gente não sabe o que eles podem fazer, né? Eles podem atacar uma pessoa do nada porque eles estão fora de si. E isso acontece principalmente aqui em Toronto, em Vancouver, em Calgary, acontece também. É um ponto, com certeza, é um ponto que a gente tem que ficar atento. Esses usuários. Existem casos aí passados, né? De ataques que eles tenham feito a pessoas, assim, absolutamente do nada. Mas eu acho que ainda assim, não dá pra caracterizar Toronto como uma cidade insegura. Se a gente for comparar com o Brasil, né? Eu não tenho os dados aqui agora, mas por exemplo, uma taxa de homicídio da última vez que eu vi, né? Na média ali, eu acho que beirava dois homicídios a cada 100 mil habitantes aqui em Toronto. Sendo que em São Paulo é em torno de 7 a cada 100 mil. No Rio é em torno de 20, 20 e pouquinho a cada 100 mil. Então é uma taxa, assim, muito baixa de homicídios por 100 mil habitantes. Mas sim, existem esses casos, né? Assim, às vezes você tá andando na rua, você vê uma pessoa que tá num estado fora de si. E a minha dica é, simplesmente ignora, passa reto. Se a pessoa te olhar, falar com você, te seguir, você corre, né? Não responde, não tenta falar, argumentar nada. Porque essa pessoa tá fora de si, você só ignora. Que na grande maioria das vezes, vai ficar tudo bem, como já aconteceu comigo, por exemplo. Nunca tive nenhum problema com esse tipo de gente aqui. Mas sim, é um problema, é um ponto negativo. Tem crescido isso. Se for acompanhar Toronto de hoje com Vancouver de 2014, que eu morei em Vancouver em 2014, tá pior essa situação. Mas não se compara com a sensação de insegurança que eu sentia em São Paulo, ou no Rio, ou no Brasil como um todo. E, bom, esses são os pontos que eu levantei, que os meus seguidores levantaram. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês conhecem Toronto, se vocês imaginavam que era assim. Vamos interagir um pouquinho aqui. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa uma curtida que me ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo.